Começou! Sejam bem-vindos a São Paulo City Marathon 2024! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Vamos lá! Sejam bem-vindos a São Paulo City Marathon Maratona e meia-maratona na cidade de São Paulo, meus amigos. Somos mais de 20 mil atletas passando por pontos históricos, emblemáticos, pontos turísticos da cidade e também vários pontos tradicionais da corrida de rua aqui na cidade de São Paulo. E você vai de cada um comigo na meia-maratona. Então vamos lá! Largamos agora do estádio do Pacaembu às 5h40 da manhã. Será que tem gente? Olha aí! Essa prova tem um percurso bem desafiador. Vários pontos de sobe e desce. E aqui no KM2 já começa a primeira subidinha. Subidinha curta para dar acesso ao Minhocão. E dessa vez vamos passar só um pouquinho pelo Minhocão. É curta, mas é uma subidinha. Então vamos lá! Seria a Blue Line da São Paulo City Marathon? Não! Essa é a faixa exclusiva para motos. Vários pontos aqui em São Paulo tem essa faixa, esse corredor, para poder facilitar o escoamento do trânsito, para evitar acidente. O motor simples poderem passar. Quem dera fosse a Blue Line, né? Mas não é. Já estamos no Minhocão. São Paulo ainda dorme, hein? E nós aqui já correndo. É muita gente, hein? Muita gente! KM4 já estamos nos despedindo do Minhocão, ó. Bom, tem subida, mas também tem descidinhas. Muita atenção, sempre no chão, esses obstáculos aqui no chão, ó. Tartaruguinha, para não chutar. Para evitar correr sobre a faixa. Para não chutar, tropeçar e cair. KM5 e meio, primeiro ponto emblemático da prova. Talvez a esquina mais famosa de São Paulo ou do Brasil, ó. A esquina da Ipiranga com a São João. Aí, ó. É muita gente, hein? Vamos lá! Apesar de ser a minha primeira vez na São Paulo City, porque eu já corri a Rio City várias vezes, né? Eu já corri várias provas aqui em São Paulo. Então, alguns lugares a gente já conhece, que já passou algumas vezes. Mas, também tem que correr atento às placas, né? Para poder ver. E também, a organização já tinha avisado que teria esse ponto de música ali, na esquina da Ipiranga com a São João. Aqui, o Largo do Arouche. Se você tem a minha idade, você vai lembrar do icônico site de baixo, que se passava aqui. No Largo do Arouche. É o central de São Paulo. Vamos passar por vários pontos turísticos e famosos da cidade. E correndo. Mas não é a primeira dele. Bora! Aqui é a região da Praça da República. E, a partir daqui, a gente vai vendo a prova ganhando mais fluidez. As duas provas correm junto até ali, próximo ao KM-19. Então, acaba uma prova tumultuando com a outra. A meia-maratona é a mais volumosa. Então, até aqui, é até bom também. Para você que está fazendo a maratona, dá uma segurada no seu ritmo. E, assim, não quebrar antes da hora, né? Então, alguns momentos ali, descendo do Minhocão, estava um pouco espremido. Mas agora, pensa numa rua larga. Ó. Como São Paulo é uma cidade que mistura todo mundo e aceita todo mundo, agora, já está ouvindo aí? Rock. Por quê? Vamos passar em outro ponto icônico aqui de São Paulo, em frente à Galeria do Rock. Olha que bacana. É o meu parceiro, realmente. Por São Paulo. Olha só. Está aí a Galeria do Rock à direita. Ó, o Elvis! Bacana demais, né? E é só o KM6 da prova, hein? E a galera da balada, saindo da balada, em frente ao Teatro Municipal, mais música. Olha aí, tem. Vai, vai, vai! Viaduto do Chá! E aí, ó. Estou falando que é um passeio por São Paulo, a São Paulo City Meriton. E aí? O que o senhor está achando? Ó, minha estreia na São Paulo City. É mesmo? Já conheço São Paulo, já corri outras provas, mas essa prova aqui é disparada. é a melhor manatória, né? Vai lá, vai lá! Ó, boa prova! Valeu, foi! Ó, o pessoal aí, pega! Largo do São Francisco e... outra subidinha ali atrás. é o KM8 da prova. E já já vamos chegar na subida mais temida. Será que é isso tudo? Vamos ver. É isso aí. Mais um ponto turístico. Catedral da Sé. Olha que bonita! Linda, né? E aqui a Praça da Sé. Linda, Catedral. Vamos lá, Max. Vamos continuando. Aqui já estreita um pouco mais, então... Atenção para não pisar em algum buraco, alguma coisa. Quem falou que a gente não ia passar na temida Brigadeiro Luiz Antônio? Aí, ó. Nesse momento aqui, nós estamos na famosa Brigadeiro. Mas é só um pedacinho dela. não é o mesmo trajeto da São Silvestre. A gente pega a Brigadeiro para agora pegar a 23. Está todo mundo aqui falando que vai começar a prova agora. Cadê a Bibi? Cadê a Bibi? Vai, Bibi! Bom dia, bom dia. Bora, pessoal. Descidinha para subir. Chegamos nela, hein? Na esperada e temida. Já começou. Olha lá para trás. Ela não é uma subida, né? Ela não é uma subida assim, ó. Ela é longa. Então, ela vai aumentando a altimetria devagar. é absurda, mas no meio da prova eu tenho que ir segurar para não quebrar. já passamos da metade. Agora, no finalzinho dela sobe mais um pouquinho. Consegue ver daí, ó? Vem cá, pô. Vem cá, vem cá, vem cá. E aí, primeira meia? Primeira meia, cara. Com a sugestão do tênis aqui, ó. De correr três. Tudo bem até agora? Graças a Deus. Manda bem para sua mãe para que você corre de verdade. Vai acreditar? Bora. Tchau, mãe. Beijo, tia. Vai lá, vai lá. Valeu, tchau. Muitos famosos na prova hoje. Eu e você. Não vão nem te exigir falar porque é a subida. Nossa senhora. Cadê aquele feioso? Cadê? Tá lá na frente. Vamos dar um pau nele. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele, vai. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia. Acabou a subida da V23, hein? Praticamente aí, dois quilômetros de subida. E ó. Será que sobe? Olha aí. No final dela, a subidinha fica um pouco mais forte. Mas ela é mais de um quilômetro e meio lenta. Então, é praticamente no meio da prova. Então, segura a marcha aí e faz. Eu fiz ela todinha correndo e tossindo. Então, você consegue fazer também. Inclusive, ó. Esse relógio aqui tem altímetro. Por isso que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar de novo, ó. Por isso que eu consigo ver a altimetria da prova. Esse e outros modelos usam o cupom KILOMETRAGEM. Leva um super desconto no site da Polar. Beleza? Agora, descidinha pra dar um refresco. Enquanto isso, vamos ver o seguinte. Vamos ver como é que foi a Expo da São Paulo City Marathon. Dá uma olhadinha aí. Daqui a pouco a gente volta. Vamos juntos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então, mostrar a retirada de kit e a Expo da SP City. Bora. Hoje tá bem tranquilo, hein? Mas amanhã... Vai ter bastante, gente. Aqui, ó. Pega o número. Depois ele na frente. Pega a camiseta. A sacola pro guarda-volumes. E aí vamos entrar na Expo. E aqui, então, efetivamente, entrar na Expo, né? Já começa aqui, ó. Você pega o número. Já vê a orientação de qual que é o seu pelotão. Tudo direitinho. Primeiro stand aqui é o stand da Iguana. Agasalhos. Camisa de finish. Bacana, hein? Aí tem também bolsas. Bacana, Iguana. Ó. Aqui já é o stand da patrocinadora da prova, né? Da Iguana. Tem alguns modelos no nosso canal que tem review. Tênis bem bonitos, mas além dos tênis, também tem outros produtos também. E... Esse aqui é o brabo. Olha ele aí, ó. A Velocity. Super loja multimarca. Tem vários vídeos no nosso canal que nós temos desconto aqui também. Então, ao comprar o seu tênis, já é o mouse-click. Tem várias marcas disponíveis aqui. Então, pode escolher o seu modelo. Tem vários reviews que a gente fez. Com o modelo que tem aqui. Com assista além de tênis também, ó. Roupas. E a partir daqui começam várias lojas, né? Então, tem top, short, camiseta, óculos de várias lojas. Pink-tick, pra mulherada. Mais lojas. Se você esqueceu alguma coisa, vai achar que... Tem uns caras feis também aí, ó. Vai vendo os caras aparecendo aí. Mais lojas. Gel também. Esqueceu gel, tem gel aqui. A Vitória. Muita opção, hein? Muita opção mesmo. Não, falta aqui. Só pra você poder escolher. Ricam, que a gente conhece bastante também. Excelente produto. Repositor eletrolítico. Bem bacana, hein? Muita opção da Expo. Óculos. Vou escolher aí, ó. Livro. Tem alíquids também. Z2. Oi? 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 Aí, ó. A gente sai do Rio, mas o Rio tá onde? Aqui, ó. Não tem jeito. Não tem jeito. Mais opção. E aí, tem aqui, ó. Nossa amiga Valerie Mello. Eu já tirei foto com ela. Em tamanho real. Acredite se quiser. É o tamanho real dela. Ela tirou foto do lado. É verdade. Não é verdade? É verdade. Não é bullying? Não. É verdade. Ela tava aqui. Nós tiramos foto com ela do lado. Depois ela vai levar pra casa. A Duda é maior que ela. É. Géodagu. Ruller Shop. Muito opção, ó. Será que eu precisaria usar a luva domingo? Será? Esse cara aqui, feioso. É um grupo de 15 pessoas. Esse é um monte de atividade. Tá legal. Todos os consumidores. Mais opções. Esse outro cara aqui, feioso. Claro, mas tá. Feio. Mais cível. Mais gel. Esse outro cara aqui, veioso. Ele é muito requisitado. Ele atende os fãs, não dá moral pra gente, olha lá. Point do Mania. E aqui no final, várias meias, ainda do Mania de Corrida. E aqui no final, tá rolando o quê? Vários talks, informações importantes, falando sobre dicas sobre a prova, percurso, patrocinadores da prova com ativações. Tem muita gente assistindo. E lá no final, vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá. Olha o tamanho desse painel, hein? Vamos lá resolver. E aqui no final, o famoso painel com o seu nome. Tudo aqui é nome de meia maratona, hein? E lá, de lá, nome de... De maratona. É, gente, hein? Tá aí, então, meus amigos. Essa foi a expo da SPCity. Uma expo bem bacana, muita opção, muita coisa legal. E agora, volta lá pra prova. Uma subida gostosa essa, né? Qual subida é mais enjoadinha? O elevado do Joá ou a 23? A 23. A 23. Com certeza. O elevado do Joá é mais curto, né? É. Mas é o mesmo esquema, né? Longo. Mas a gente sabe que no final tem uma paisagem incrível. Sim. Esperando a sair. Mas hoje tá bom também. Tá, tá uma delícia. Tá ótimo pra correr. Muito bom te encontrar. Rio de Janeiro e São Paulo. É isso aí. Vambora. Bora descer. Bora descer. Pensa na descida, hein? Só não solta muito o freio de mão, hein? Pai da manha. Vamos chegar lá no abelisco do parque do Ibirapuera. Bora descer. Olha ele aí. Estamos na região do parque do Ibirapuera. Tudo ali atrás é o parque. Nós vamos contornar ele ali na frente. KM3 da prova. Agora, ó. Desceu a 23. Subiu a 23. Desceu a 23. E agora também uma parte de declive. Então, ó. Você perdeu tempo subindo lá. Automaticamente, você vai ganhar tempo aqui, ó. Só não solta muito. Aí, ó. Valorize o cartaz. Caraca. Silvio, boa aí. Aí, ó. Valeu, Silvio. Vambora, vambora. Valeu, Silvio. Vambora, vambora, vambora. Vai lá, Silvio. Vamos lá. Fase KM14. Vamos chegar no segundo, terço da prova. E aí vai faltar só sete. Para finalizar a meia manapola. Ali é o lago do parque. Conhece o parque da Poeira? Quando vier a São Paulo, venha correr aqui no parque. É muito legal. Aqui, inclusive, é a largada da maratona de São Paulo. Aquela que rola aqui em abril. E em agosto tem a maratona da fila. Então, são três maratonas que acontecem ao longo do ano aqui em São Paulo. Hoje, a São Paulo City Meriton. E aí, mais um ponto turístico. Muito bonito, né? Muito bonito, né? Bom dia, bom dia. Bora! Bora, bora. Vamos lá. Só falta sete, hein? E vai nascendo o sol em São Paulo. Finalmente, com uma hora e meia de prova, hein? É um friozinho gostoso. Olha os peixes passando. Vamos ver o peixe de quanto que é. 205. Bom dia, bom dia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá pegar esse pacer aí. Vamos lá. Vamos mostrar. Tá tudo muito tranquilo. Tinha alegria! Tá muito fácil esse pacer, hein? Esse carioca gosta mesmo de São Paulo, né? Tem gente que não perde uma! Tudo certo! Tudo de boa, Alex! Então vamos lá! Boa prova pra nós! Não, não! Eles tem que segurar! Mais uma edição de Correndo com os Famosos. Eu tô indo na banheira aqui. Vai usar a melha de novo? Igual lá em Roupa da Fompulha? Tem aguinha! M.D. Quanto tempo eu não te vejo? E aí, Silvio? Bom demais! Toma aí, né? Tá correndo com o Sérgio aí, mas... Aparentemente ele teve que parar no banheiro. E depois ele tava muito leve e passou que nem um foguete. Ah, aliviou o peso! E aí, agora quem tem que aliviar só eu! Ah, então? Libera! Meu amigo! Boa, Alex! Vamos te ver! Bora! A M15 ficou pra trás agora o parque do Ibirapuera. Agora começamos a nos direcionar pra marginal rumo à linha de chegada que é lá no jockey. Agora tem túnel. Agora já falta menos do que faltava. Parte final da prova. KM 15. Então faltam 6. Mais um pouco mais do que faltava. Mais um pouco mais do que faltava. E aí, você vai fazer um pouco mais do que faltava. Até a próxima! É a distribuição de gel! E aí, vale aquela dica, né? Bom dia, obrigado! Pega o gel e coloca onde? No bolso! Por quê? Por exemplo, ó. Que é de limão. Será que vai cair bem um gel de limão agora? Você tomou o gel de limão no seu treino? Tá correndo uma maratona? Vai, bota sua prova em risco. Por causa de um gel que você não tá acostumado. Então, corra com o seu. Guarda esse aqui de reserva pra poder usar e não tem problema. E tome água, hein? Água praticamente de 3 em 3 km. Mais um correndo com famosos. Tem que acelerar pra poder pegar esse famoso aqui que não para. Ele tá com fone, uma música alta e não ouve, ó. Ele não ouve! Correndo com famosos! E aí? Olha o túnel! Olha o túnel aí! Quem falou que ele ia ter túnel? Tudo certo? Beleza! Tá bom demais de correr hoje, hein? Tá, né? Tá ótimo! Olha a festa do túnel! Pra descer, irmão! Tá descer, irmão! Rotei, rotei o peixe! O túnel desce no início e depois sobe. Tem mais um ponto de subida, mas é curto. Não dá nenhum quilômetro disso. Desce e sobe. Já é no final da prova. Vai, vai, vai! Subida não te ganha, vai! Subida não ganha de você, bora! Tá pensando que só eu e vocês estamos fazendo um belo passeio por São Paulo? Tá aí, ó! Tudo certo, Tiago? Tranquilo? Boa alegria! Que vem! Vamos correr! Vem você também correr com a gente! É isso aí, ó! Vamos ao radical! Salvando! Parabéns, hein? Obrigado! Boa corrida! Boa prova pra vocês! Bom passeio! Falou de todos! É muito bacana, tem várias cidades no Brasil que tem programas com cadeirantes. Eu já gravei, já corri, conduzindo o triciclo. Procura na sua cidade aí ajuda, você vai se sentir muito bem. As pessoas ficam muito agradecidas e não pesa. Você vai revezando com outras pessoas e o triciclo ele é leve. Roda de bicicleta, então você empurra e ele flui bem. E você ajuda um cadeirante a entrar dentro da prova. Três de nove da prova, ó! Tem torcida aí ou não tem? Tem! Vai saindo sol em São Paulo, hein? Largamos ainda de madrugada. Tava ali, dezesseis graus. Tô de manguito. Bastou de camiseta. Então agora tá dezenove, ó! Torcidas! Bom dia, bom dia, galera! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bora! Volta a pouco! Aí, ó! Mais torcida! Volta a pouco! Mais torcida! E a criançada que sempre bota a mãozinha pra gente bater. Bata na mão de uma criança. Amanhã essa criança tá correndo aqui, ó! Bora agora entrar em mais um túnel. Já trecho final. KM quase 18, hein? Só faltam três. Pra meia. Vamo lá! Vamo lá! E esse tá embaixo! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Literalmente uma luz no fim do túnel, hein? Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Força! Vamo lá! Bora, Silvão! Bora! Bora, Silvão! Bora! Tá acabando, hein? Quase KM20, então, a divisão. Quem é maratona vai seguir a esquerda reto. E você vai comigo de carona na meia maratona, virando a direita. Maratonistas, boa prova! Daqui pra frente, vai lá! Daqui pra frente, agora, é outra prova na maratona, hein? Vamos lá, vamos lá! Retorno 2021! Bora, vamos lá! Retorno 2021! Retorno 2021! Vamos, vamos, vamos! Aqui é a divisão. Bora, galera! Bora! É a melhor placa! Tá chegando! Tá chegando! Contagem regressiva, hein? Só falta 500. Olha o que tá chegando aí! É o canal quilometragem diretamente do Rio de Janeiro, fazendo a sua estreia aqui na São Paulo. E aí, Silvio Boyer! Linda a prova! Foi bom demais! Silvio Boyer, já vou aqui! O que você achou da USP City Marathon? Você veio um pouquinho pro lado! Prova fantástica! Percurso pra dar um belo passeio pro São Paulo! O clima ajudou muito! Mais de 20 mil pessoas! Espetacular! Parabéns! Silvio Boyer, direto do Rio de Janeiro! Estou fazendo quilometragem na área, correu na RioCity e agora tá aqui fechando o nosso circuito! Espero todo mundo ano que vem ir na RioCity também! Ou fazer o contrário, né? Exatamente! Silvio, bate aqui! O Silvio tá na área, você vai procurar na Rio Social Quilometragem. Inclusive, na minha primeira meia marcadora de Porta RioCity 2019, eu fiz a opção da largada e corri com ele. A gente fez juntos 21 quilômetros! São histórias da corrida! Ele foi a primeira meia, primeira melhora! Estamos na fila pra poder pegar a medalha, vamos ouvir no story aqui agora! Estéia, primeira meia maratona! Primeira meia maratona! Melhor de todas! De 10, de 5, de 21! Top, top, top! Precisa de luta! Treinou muito pra ela ou não? Nada! Não treinou nada! Para que treinou! Para que treinou! Ela fez treino normal! Mas eu ganhei essa semana! A próxima prova então que você fizer o treino direitinho vai ser bem melhor Foi legal? Foi maravilhoso Vai voltar? Com certeza Chama as mulheres para correr também Vem que vim, você que tem medo vem porque é top meu Você não tem ideia Parabéns Mais uma que eu fiz Já devidamente com ela Que medalha bonita Olha Minha corrida de número 188 Não me pergunte qual é a minha maratona que eu não sei Mais de 50, mais de 80, fácil, fácil Que bacana Agora eu tenho a medalha da SP City e da Rio City Muitos corredores estão chegando agora pela primeira vez E não conhecem, não sabem como que funciona Ou muitos corredores não correm provas Tem largada em um ponto e chegada em outro E a dúvida recorrente é Guarda volume Tem? Foi entregue Lá na entrega de kit O kit foi entregue dentro dessa sacola E essa sacola é a sacola do guarda volumes Aqui foi anotado o nosso número E a gente colocou os volumes em ônibus Lá na largada E aí depois vem aqui E retira Então magicamente Nossos pertences Vem pra cá Pra linha de chegada Várias provas fazem isso A própria Rio City faz isso A ASICS Golden Run faz isso As provas no Rio Que largam num ponto e chegam no outro No Brasil inteiro Geralmente é isso Quando não é ônibus É caminhão E aí assim O ônibus é mais fácil Porque eles já colocam aqui As faixas de número Ficam aqui nas janelas É muita gente Que não caberia em caminhão Mas eu tenho algumas provas Que coloca em caminhão e traz Então Aprendeu como é o guarda volume? Então é muito importante Usar a sacola do guarda volume Entregamos a nossa prova Vocês viram aí já a chegada E agora a gente vai acompanhar A chegada dos maratonistas No KM41 Mas antes E aí? Tá no asfalto agora? O que houve? Tá doente? Não O que aconteceu? A prova no trail Aproveitando Que medalha bonita, né? Linda, cara Linda E a prova é maravilhosa, né? Nunca tinha corrido, né? Não Nunca tinha Eu gostei bem desse percurso Vários pontos a gente passa Na Maratona de São Paulo Mas de outro formato, né? Muito, muito legal Muito interessante Tem subidas também, né? Bem difíceis 23, muito legal Uma prova impecável, assim, né? Muito gostoso, cara Quando que vem, 42? Vamos lá Tem certeza? Hã? E você? Que medalha é essa? Que medalha é essa? Isso aqui, ó Você é da organização? Você é o quê? Você é elite? Por qual motivo você ganhou essa medalha? Eu sou tudo isso junto A gente sabe que você é fina É a HQR, mano Eu sou muito chica Tem uma medalha Troféu diferente Só que, ó A Iguana criou um programa Que é muito legal Programa de fidelidade Como eu fiz essa prova Quase todos os anos Só não fiz em 2019 Você vai acumulando pontos E aí você ganhou uma medalhinha Enchendo o bolso do Paulo Carelli Então é você Sou eu Por isso que tá Deu uma medalhinha bacana agora Olha a costura dela Olha Que bonita É muito bonita E tem de vários níveis, né? A minha ainda é o nível Mais baixo Mas tem a de prata E tem a de ouro Pra galera que fez Muitas vezes mais de maratona E a sua medalha? Olha que grossa, né? A do Rio também Era bem bonita Igual essa Gostou? Eu amo essa prova, né? Depois de conseguir a proeza De quebrar o dedo Consegui correr Foi tudo certo Doeu? Doeu Mas o que importa É que tô aqui Eu acho que ia doer também Alguma coisa do corpo Mesmo se não tivesse a lesão do dedo Então assim Correr às vezes dói Mas é bom Mas é bom Dói, mas é bom Dói, mas é bom Agora Obama, eu te vi no Rio Agora eu te vi aqui em São Paulo Foi mais fácil correr lá Ou foi correr aqui? Mais fácil no Rio Só pelo percurso lá da Golden Que era pra performar Mas o frio tava igual, né? Tava uma turma bem gostosa É fresca Fresca? Fresca A carioca é frio E a pergunta que não quer calar A Kamala vai ganhar ou não vai? Com certeza Eu tô apoiando ela Tô fazendo campanha Bora com o Kamala Harris Qual a próxima agora? Agora a Maratona de Porto Alegre Vamos juntos lá então Ah, beleza então Fala barulho aí Fala barulho, barulho Quero ver barulho A mulherada tá com tudo Por que você tá com duas medalhas? Porque eu fiz 42 quilômetros E fiquei entre as 100 melhores As 100 primeiras da prova Top 100? Top 100, me aguentem Pra quem não sabe A prova tem top 100 masculino e feminino No 21 e no 42 Ser top 100 no 42 é fácil não Não, essa prova é dura hein Foi fácil correr hoje no friozinho? Não, foi difícil Tava gostoso mas eu sofri Porque a prova é dura no começo né gente Aí eu quis arriscar Quis fazer um Queria um tempo Acabei sofrendo um pouquinho aí Na finaleira Mas o objetivo está cumprido Vim pra pegar meu top 100 Peguei Já tinha correr de São Paulo City? Não, primeira vez Primeira vez Já conhece o percurso né? Não conheço porque vi no programa quilometrais É, mas é outras provas Mas é mais ou menos igual algumas coisas né Só muda o sentido e tal Só pra galera entender Foi mais ou menos quanto a régua do top 100? A régua do top 100 foi 3 A minha foi 3,45 Acho que hoje foi abaixo de 3,50 Apertado hein? 3,59 3,49 Apertado hein? Apertado, ó Peguei ali ó É Deu quebradeira Deu quebradeira Mas Vai ficar preso no raio-x? Eu não sei Espero que não né Vou levar comigo Parabéns Obrigada Agora sim Conseguimos falar com a estrela O que é o quilômetro 41? Quem está aqui fazendo essa bagunça O quilômetro 41 é tudo isso aqui Essa é a galera que se juntou Pela comunidade É a comunidade da corrida Isso é festa É energia Repara aí como a galera Às vezes está meio desanimada Alguém grita Dá uma força O cara dá uma acelerada É surreal Olha aí Agora falta um quilômetro Bora Chegou Bora 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 É muita energia aqui Toda prova Toda prova Sai do Olha É muito legal Porque toda prova Que uma linha de corrida está O Marcel faz isso Ou ele corre a maratona Ou eu Hoje ele correu a meia E veio pra cá A partir de agora Está passando ali a galera Agora são 10h24 da manhã Está vindo ali o Está vindo ali o peixe Vamos ver agora O peixe vai passar agora Para a gente saber uma noção Dessa galera De tempo Quatro horas e meia de prova Quatro horas e meia de prova Energia caótica do quilômetro 41 É isso aí Grossa Vai passar no raio-x Não, não Vamos ficar preso no raio-x Nós não Alguém vai ficar preso no raio-x Vai Calma aí Foi bom? Pô, foi bacana A prova até a metade da prova É bem desafiadora Então Já conhece a prova Eu já conheço Eu já fiz essa prova A ideia é você ser um pouco conservador Na primeira parte E na segunda parte Você sentar o pé Ou seja Até o KM20 Que é o que a gente correu Que a galera assistiu Sim, sim Vai conservador É o que eu falei A partir daqui começa a prova A partir daí começa a prova Aí a prova A partir daí passa pra onde? Que a galera não viu Vai na USP Onde vai? Isso, exatamente USP passa ali pelo Ibira também Do lado e tal Vai pra USP Acho que a pior parte É quando entra na USP Parece que não tem fim Porém quando sai Você já sabe que a prova acabou Agora tem um diferencial É que quando a gente sai Desse último túnel Aqui que na verdade Não é nenhum túnel, né? Pequeno Você já vê o corredor De torcida, cara Então isso é muito bacana Muito massa Muito Nos vemos semana que vem? Semana que vem Eu vou ver esse cara novamente De novo Porra! Semana que vem Estaremos em João Pessoa Alô João Pessoa Nem se a gente tivesse combinado Estamos chegando Estamos chegando Vamos fazer muita bagunça Muito barulho Vamos correr a meia Vamos sempre Vamos correr a meia Por favor Juro que eu estou tentando Você acabou de correr a maratona Mas também, cara Vamos na meia Tá Tá, eu vou pensar Pronto Meus amigos Meus amigos De julho Vem Vem Se inscrever no nosso canal Marca os seus notificações Assim que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as minhas sociais Tudo é Quilometragem Com cá Youtube, Facebook, Instagram TikTok, Strava Tudo é quilometragem E não vai embora não Tem 750 vídeos Assiste aqui Assiste aqui Dica de prova Review de produto Cobertura de prova Tudo sobre corrida Você vai assistir aqui No nosso canal Beleza? Faça o maratona quilometragem E até o próximo vídeo Valeu